Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os teus carinhos Sem os teus abraços Minhas noites são vazias Minhas fantasias Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Alô amigos, aqui é o cantor Osvaldo Lemos, gravando seu primeiro CD ao vivo para todo o Brasil, pela gravadora Gema. Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os teus carinho Sem os teus carinhos Sem os teus abraços Sem os teus abraços E o calor é tão bonito E o nosso favor Com os teus carinhos E o nosso cara é tão feliz E o nosso amor E o nosso amor é tão feliz E o nosso amor é tão feliz Lá em Sorocaba, São Paulo Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Chora, viola, velha companheira Chora, azul, pranto deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Você que está aí apaixonado Ouça e cante comigo esta linda canção Duas aulas do Lemos Faz tanto tempo que eu vivo procurando Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida eu não sei Tão inocente me entreguei Tão inocente me entreguei de corpo e alma Acreditando no seu falso coração O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado violão O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado violão Não é brincadeira Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Faz tanto tempo que eu vivo procurando Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida eu não sei Tão inocente me entreguei de corpo e alma Acreditando no teu falso coração O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado violão O que me resta é a solidão malvada O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado violão Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Oh, oh Esta solidão Dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você? Esta solidão Dói no coração Eu quero aqui mandar um abraço Para o meu grande amigo Caica E família Lá em Zé Doca No estado do Maranhão Caica Aquele abraço Para o Oswaldo Lemos Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Na sua ausência a solidão me apavora Amor Não consegui gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Deste jeito Eu sei que vou enlouquecer É demais Pra mim sozinho A solidão Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Deste jeito Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão Amor Você não sabe O quanto eu Estou sofrendo Amor Amor Na sua ausência A solidão Me afavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Deste jeito Eu sei que vou Enlouquecer É demais Pra mim Sozinho A solidão Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Deste jeito Eu sei que vou Enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão Eu sei que vou Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Estar preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu quero mandar um abração todo especial Não faço mais serenata Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a pelumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela E nela a palavra de Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Ela não sabe da outra Ela diz que me ama Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Ela diz que me ama também 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 Me mando embora, para nunca mais voltar Pra onde você vai, eu também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que eu ciúmo de você Ciúmo, sim, porque tenho medo de te perder Se um outro cabeludo por aí Te conquistar, ó meu bem, o que será de mim? Porque tudo se acaba no longo, longo beijo Porque você não anda matando os meus desejos Se um cabeludo lhe conquistar Me mando embora, para nunca mais voltar Para nunca mais voltar Para nunca mais voltar Eu quero mandar um abração todo especial Ao meu grande amigo Bernardo Totti, família Lá em Araguanã, no Maranhão Eu preciso tanto saber Como vai aqueles olhos tristes Saber se morreu o amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Não vou suportar Para esta ausência louca Eu estou sofrendo Mas se ainda assim Mas se você volta Tudo vai mudar Porque amor Eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas No mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor Porque amor Eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo que ainda existe E que aquele amor Ainda não morreu Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas No mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor Por que amor Aquele amor Ainda não morreu Graçam amigo Por favor Me sirva logo Quero traçado Tudo em minha solidão Eu esta noite Eu esta noite Aconteça o que aconteça A minha dor Eu preciso da razão Fui desprezado Fui desprezado pelo amor Ela teve a coragem Ela teve a coragem De me trocar por outro E depois ir embora Vamos lá Contato pra show, você que quer contratar o Oswaldo Lemos, ligue 092-982-9725. Gastão amigo, por favor me sirva logo, quero traçado tudo em mim é solidão. Eu esta noite aconteça o que aconteça, a minha dor eu preciso da razão. Fui desprezado pelo amor da minha vida, estou perdido seja lá o que Deus quiser. Trago no peito um coração espedaçado, tudo por causa de uma ingrata mulher. Quem eu amo não me ama, o que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro e depois ir embora. Mas quem eu amo não me ama, o que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro e depois ir embora. Me lembro que um certo dia eu falei assim Se por acaso ela voltasse outra vez pra mim Jurei que lhe entregaria até a minha vida Que mal palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Foi mal palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Quando um amor se vai logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei O que eu falei Juro por Deus me arrependi demais Eu sou um homem mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha Nesta batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão Eu quero mandar um abração Eu quero mandar um abração todo especial Ao meu grande amigo Jorge Macião Proprietário da banda Quinta Dimensão Lá em Santarém no Pará O que eu falei Juro por Deus me arrependi demais Eu sou um homem mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus me arrependi demais Eu sou um homem mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão Eu quero mandar um abraço todo especial O meu grande amigo Gerson Da banda Conecção Lá de Santarém no estado do Pará Estou bebendo pra esquecer aquela ingrata Que foi embora Que foi embora e nunca mais voltou Estou sofrendo esta triste solidão Meu coração já não suporta tanta dor Garçom Garçom amigo, por favor, traga mais uma Não se preocupe que a conta eu vou pagar Traga cigarro, toque o disco e sirva a mesa Em minha casa não sei quando vou voltar Ela levou Ela levou o que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou o que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Já faz três noites que não paro de beber Pra ver se esqueço a minha querida amada Que Deus levou e nada eu pude fazer Esse amor era tudo que eu tinha Mas o destino roubou de mim O que me resta desse amor é a lembrança Daquelas flores que colhemos no jardim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Alô meu compadre Jurandir Aquele abraço todo especial Do Oswaldo Lema É meia noite ainda estou acordado Desesperado e não consigo dormir Pego meu violão e saio pelas ruas Vou procurar um jeito pra me distrair Já fiz de tudo pra esquecer aquela ingrata Dentro da noite junto com a solidão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu no caminhão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu no caminhão Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Eu quero mandar um abraço todo especial A todos os garimpeiros do nosso Brasil Verônica Verônica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Verônica 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 Eu quero dizer Verônica Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Que te quero tanto Amor Vamos no contato pra show 092-982-9725 Verônica Verônica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor